Novidade das antiga Não perco o fôlego do corre na instiga O meu espírito respira tudo que é da alma E o meu corpo de trabalho, mana aura que intriga Entrega a força do flow Que relampeja da minha nuvem negra Com a chuva que despeja Várias rimas no clima seco de fora, fora Alivia a fauna e dá vida pra flora Dá salva de pedra, bendito seja o fruto do ventre da música Dá outro gosto pra realidade rústica Que deixa o rastro de angústia que penetra nos ossos Meus, seus, nossos Início o tempo passa e nego nem viu Correndo atrás de relógio que custa mais de mil E se essa ideia de milhão não vale nada Com o meu spray verbal falo com a parede Deixo ela gravitar Trago a luz na palma da mão Replete no que escrevo Brilha quando falo, então eu devo Iluminar o caminho de quem escuta Procurando um jeito de continuar na luta Trago a luz na palma da mão Replete no que escrevo Brilha quando falo, então eu devo Iluminar o caminho de quem escuta Procurando um jeito de continuar na luta Chego com a ginga elegante da gíria Que germina depois de uma dose de germana Com hermanos e hermanas Resolvendo tramas e temores Criando amores e curando dramas Na madrugada fora em que várias feras prolifera Suvagem sob o céu da nova era Da onde não se sabe o que espera E a vida monta na gente Despora e acelera mais agora O que me incomoda é que a moda é um cômodo Onde se doma um dom Só que um dom é como um domingo no parque Que te faz respirar fundo E te lembra que viver é bom Tá ligado, Dom? Eu sigo com vários rap ricos no currículo Que não repete nenhum ciclo E acompanho o giro da roda que vai pra frente Mesmo andando em círculos Então te vejo lá no próximo capítulo Trago a luz na palma da mão Reflete e escrevo Brilha quando falo Então eu devo Iluminar o caminho de quem escuta Procurando o jeito de continuar na luta Trago a luz na palma da mão Reflete e escrevo Brilha quando falo Então eu devo Iluminar o caminho de quem escuta Procurando o jeito de continuar na luta